Fala Capitão e Capitã, agora a gente está aqui no segundo vídeo sobre brinquedos na água, brinquedos para o teu barco, para incrementar toda essa diversão que já existe, que já é muito grande inclusive, mas nada melhor do que ter uma extensão da tua plataforma de popa. Vamos agora entender então um pouco da parte técnica desse brinquedo que vai triplicar, como eu falei, o fator qualidade e diversão na água. Uma extensão da tua plataforma de popa, colocando uma plataforma de popa inflável, além de segurança também para tracar outras embarcações, você tem um espaço até para prática de yoga ou um bronzeamento, por exemplo, ou só você colocar uma cadeira e curtir, mas ela aumenta bastante o espaço útil do teu barco próximo da água e vira uma diversão bem bacana. Ela é feita com uma tecnologia militar de última geração, feita de PVC, tem alguns pontos de ancoragem também e possui aí medidas de 4, de 3 metros, ela é indicada para pesos até 800 quilos, é sempre na cor azul e branca e o enchimento dela é através de uma bomba que ela já vem também com o produto. Essa plataforma de popa inflável é assim, é um equipamento simples com bastante utilidade. ela vai ampliar bastante a parte de... para você ficar com a tua família, com a criançada, para deitar, para colocar de repente uma cadeira aqui de praia também, ficar mesmo curtindo essa parte da água aqui, deitado ou de qualquer forma. A parte de sustentação dela é muito boa, consegui, eu consigo, né? Mais de uma pessoa fica em pé, dependendo da... tem vários pontos de ancoragem para você segurar também. Dá para brincar, que é muito legal a criançada ficar... com certeza, essa aqui vai ser a plataforma mais divertida do barco quando você chegar em algum lugar. Mais informações, então, nesse segundo vídeo aqui, você vai encontrar no site da Yuhu, www.yuhu.com.br. Eu vou deixar a descrição. Tem mais um vídeo do escorregador inflável também, que eles... que a gente já fez, já testou e já colocou também as informações técnicas. E aí, o próximo é a piscina inflável. Nosso próximo episódio aqui dos brinquedos para você ter no teu barco. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal caso você goste de todos esses tipos de brinquedos e barcos de todos os tamanhos e modelos também. E aí, o próximo vídeo.